Bom, seguindo é isso. Quem está em busca do primeiro emprego sabe que é um desafio, mas tem algumas instituições que ajudam a encurtar esse caminho. Elas oferecem centenas de vagos de estágio e também de jovem aprendiz. Para muitos, é a chance de construir uma carreira. O Kaique quer melhorar de vida e crescer profissionalmente. Encontrou neste supermercado a vaga do primeiro emprego. Já está trabalhando há quase um ano. Aqui é um lugar onde dá para prosperar e é um lugar onde você tem oportunidades. Há cinco meses, o Renan foi contratado como empacotador. Aprender uma função nova está fazendo diferença para ele. Para você obter experiência, conhecimento, como funciona o mercado de trabalho e você ter um desenvolvimento pessoal também. Esta coordenadora de recursos humanos explica que a contratação de jovens aprendizes e estagiários tem muitas vantagens. O jovem tem uma visão muito mais ampla de crescimento, de saber o que realmente ele quer, de buscar também caminhar com o próprio crescimento que a empresa vem desenvolvendo com o passar dos tempos. Então, claro, tudo agrega. As histórias de sucesso são muitas e estão espalhadas pelas empresas que adotam as modalidades de estágio e jovem aprendiz. Isso encurta o caminho entre as empresas que precisam de profissionais e quem está em busca da primeira oportunidade de trabalho. É o caso do Paulo Henrique. Ele conseguiu o primeiro emprego nesta empresa voltada para o agronegócio há um ano. O desempenho dele agradou a gestão e hoje já é assistente de estoque. Para o jovem, até como experiência própria, eu digo, foi um divisor de águas. Ter esse contato com o lado profissional, poder desenvolver esse lado profissional, contato com fornecedor, cliente, até mesmo diretor, a gente tem muito contato aqui. Eu me senti muito valorizado assim que eu recebi essa promoção. Sem pensar duas vezes, eu aceitei e estou encarando esse desafio. Muitas contratações são feitas por meio de parcerias entre empresas e instituições especializadas no assunto, como o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, a maior ONG de inclusão e empregabilidade do país. A gente tem um aplicativo chamado Meu CIE, onde o jovem pode abaixar esse aplicativo, ele faz a inscrição dele e aí surgindo oportunidade próximo à casa dele, o sistema faz esse rastreamento e a gente dá prioridade para aquele candidato próximo àquela empresa. E se o objetivo é crescer junto com a empresa, as chances estão aí. A gente trabalha muito para que esse jovem venha, tanto do programa de estágio ou do programa do jovem aprendiz, para que ele venha, mas que ele permaneça com a gente. Então a gente não deixa ele embora, somente se ele quiser ir realmente. Há vagas para quem está disposto a dar o primeiro passo. Ainda mais nessa idade que a gente está, para a gente ter o quanto mais experiência, melhor para o futuro da vida. Só quem passa pela experiência consegue falar o quão gratificante que é, o quão profissionalmente, pessoalmente você cresce. E faz muita diferença realmente. Eu me lembro, porque o meu sonho sempre foi trabalhar em televisão, por exemplo, e eu observava apresentador, eu observava repórter. De repente, essa é uma dica para você, seja qual for a profissão, né? Quer ser policial? Que tipo de material você guarda lá na sua casa para aprender a ser um bom policial, né? Você estuda, você busca informação? Tudo isso é muito importante para lá na frente você ser referência, ser exemplo para muita gente. A gente está aqui para te apoiar, por isso a gente fez essa reportagem aí. Qual o seu sonho, você busca aí a se capacitar para exercer, tem que ir atrás.